Olá, muito bom estar com você em mais uma edição do Culturando, o nosso podcast em que falamos sobre a cultura em Macaé, sobre os produtores culturais, as entidades culturais, a história da cultura da cidade e não a história maior, mais rica, talvez existam algumas outras tão ricas quanto, mas mais rica que da Sociedade Musical Nova Aurora, com certeza não tem. E para a gente falar hoje um pouco da Nova Aurora, do passado, do presente, daquilo que está sendo projetado para o futuro, eu estou recebendo aqui o Hélio Rodrigues, o Elinho, o popular Elinho, que é o diretor artístico, e o Gabriel Sodré, que é conselheiro, Gabriel Sodré, perdão, que é conselheiro da Nova Aurora. Prazer recebê-los aqui no Culturando. Prazer, Silvio, obrigado pelo convite, obrigado à TV Câmara por nos conceder esse espaço para que a gente possa estar falando um pouco da nossa história e aproveito para cumprimentar a todos que nos assistem aqui nesse momento. Eu vejo o Elinho, o Gabriel também, dois jovens, né, empunhando aí essa bandeira da cultura da música clássica, da música erudita. É um negócio muito bacana, hein, muito legal, hein, Gabriel? Sim, a gente começou, todos nós, assim, começamos novos lá, né, a gente pegou uma evolução, assim, musical e como você falou, até pegar, assim, te agradecer pelas palavras, assim, de abertura, assim, me senti até emocionado e é isso mesmo, a gente se sente fazendo parte da história e com música, né, principalmente. Vocês dois percorreram aquele trajeto histórico que algumas pessoas têm na cidade de terem sido meninos, alunos da Nova Aurora e hoje fazerem parte da gestão da entidade, é isso? Sim, na verdade, eu comecei, quem lembra aqui do Jamil Dias, né, da banda do Colégio Cenecista, professor Antônio Caetano, isso. Eu comecei, assim, eu moro na Rua Candeararoma, que dá de fundo isso pro antigo Caetano, que hoje é o Maria Isabel. E aos finais de semana eu escutava aquela banda Marcial tocando e aquilo que me estimulou, que me estimulou ser músico, porque na minha família não tem nenhum histórico de música, nenhum. Então eu comecei ouvindo aquilo e aí um amigo me chamou pra estudar música na Nova Aurora e eu fugia de casa. Eu estudava música escondido, porque minha mãe não queria, né, e toda vez que eu retornava pra casa era uma coça. Então, assim... O chinelo cantava. 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 Porque naquela época, eu costumo dizer pra algumas pessoas que eu tinha tudo pra não ser nada. Porque eu fui criado com alguns primos e eles foram pra outros caminhos que não foram tão legais. E a música me deu concentração, me deu foco, me deu desenvolvimento. Disciplina. Disciplina. E minha mãe viu isso. Depois que ela viu que a música me levou pra um caminho, digamos assim, mais correto, ela passou a me incentivar. Então meu início na música foi difícil. Mas eu comecei na Nova Aurora com 10 anos de idade, em 1992. Sua mãe certamente devia achar que ser músico não era profissão. É. Ela achava que eu não ia ter um futuro, digamos assim. E aí eu comecei em 1992 com 10 anos de idade e fui estudando e fui... entrei na banda de música com o antigo maestro Tinho, Benedito Passos, o maestro Tinho. E fui crescendo. Dali eu fui fazer universidade, fui me especializar em música e tudo mais. Aí retornei pra Macaé. Quando eu passei no concurso público da prefeitura, que hoje eu sou servidor público. E minha história começou ali na Nova Aurora, assim, pequenininho, na dificuldade contra a vontade da minha mãe. Mas no fim, tudo deu certo. Agora, é engraçado, né? Porque você é um maestro. Você é um maestro, você rege a Nova Aurora, você rege orquestra sinfônica, banda sinfônica, enfim. E a gente sempre tem uma ideia do maestro, um cara mais velho, grisalhão, é meio que um tipo do imaginário popular. E você é um jovem, um jovem maestro. É curioso isso. É, na verdade, eu também costumo dizer que eu me transformei em maestro por acidente, né? Porque na época eu era professor da escola de música e o antigo maestro que me antecedeu, que é o Carlos Jorge, até filho da dona Leila Clemente, o Carlão. Popular Carlão. Isso, o Carlão era o maestro. Um grande maestro. É, e ele saiu, né? Por algumas questões pessoais lá, ele saiu da Nova Aurora. E a gente indicou dois maestros de Niterói pra vir trabalhar com a Nova Aurora. Mas numa reunião, a diretoria decidiu que não ia trazer ninguém de fora, que ia investir... Questão de custos também. É, ia investir na prata da casa e queria que eu assumisse. Aí, naquela hora, eu tomei um susto, porque eu não esperava e eu não me sentia preparado praquilo. Eu, a vida toda, eu estudei trombone. Eu não estudei regência. E aí, o que eu coloquei pra eles é que eu só assumiria a regência da banda se a Nova Aurora ajudasse a bancar o meu estudo com o salário que pagava pro antigo maestro, no caso, ia investir no meu estudo. Não me pagar salário, mas investir no meu estudo. Pra você fazer a regência. E desenvolver ali um trabalho e também transformar a banda, né, de banda de música pra banda sinfônica. Mudar um pouco a formação. Porque até então, a gente tinha uma formação de banda civil. E ali que começou a história, né, que começou a se transformar até os moldes atuais. Que desagou nesse modelo que tá hoje aí, né, em que a Nova Aurora tá participando de eventos grandiosíssimos. Fez uma festa de aniversário lindíssima. Fez um concerto na Praia da Imitiba. Sensacional. Vai tocar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né? Isso. É... No Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no dia 30 de agosto, com o cantor Flávio Venturini. Vai ser, assim, um marco, né? Imagina, né? Um marco, 150 anos de história. E você vê uma banda de interior liderar um concerto na Casa de Espetáculo, uma das maiores da América Latina. Isso não é normal de você se ver. Uma banda de interior conseguir um espaço desse. Banda de interior, geralmente, quando vai pra capital, é pra participar de uma maratona cultural. Um encontro de bandas e orquestra. Mas, não, agora a gente tá indo, liderando um concerto, o concerto nosso, o concerto da Orquestra de Sopros Nova Aurora, com um convidado especial desse tamanho. É o Flávio Venturini, que é um intérprete maravilhoso da MPB, afinadíssimo, né? Eu imagino que vai ficar muito bonito, até por causa do timbre e da afinação do Flávio Venturini. É, até a escolha foi proposital, né? Porque a gente, pra fazer um concerto numa casa dessa, com uma plateia daquele tamanho, a gente não poderia fazer qualquer tipo de música. A gente teve que pensar num artista que a sonoridade dele combinasse com a nossa. Porque música orquestral, ela tem cores de som, né? A gente costuma falar isso. A gente teria que ver qual a paleta de cores que combina com a nossa. Não pode ser qualquer artista. Mas o intermédio disso também tá na mão do arranjador. Você tem que ter um arranjador especialista pra poder fazer timbrar a orquestra com o cantor. E que pense aquele formato de evento ali, né? Já escolheram o repertório? Já. Vai ter no Cabaré da Sereia? Essa não, mas vai ter Espanhola, vai ter Céu de Santo Amaro, Linda Juventude, Planeta Sonho. Vai ter muita coisa legal. Tem muita música nessa. Não, Flávio Venturini é muito bom, caralho, né? Maravilhoso. Senão a gente ia ficar três dias de concerto pra fazer a obra da vida dele toda ali. O cara tem muita música. Você falou um negócio agora há pouco aqui do processo de transição. Sim. Que justamente quando você vira o regente, você já coloca em curso uma ideia de passar a nova Aurora por uma transição pra ela ter o formato que tem hoje. Mas isso tudo começou, esse processo de transição, com uma banda que era uma banda de coreto. Sim. Uma banda de coreto que tocava no aniversário da cidade, nos eventos festivos, na festa do padroeiro. Como é que foi feita essa metamorfose? Daquela banda de coreto pra um negócio maior. Então, a primeira coisa que eu pensei é porque a banda não ia sobreviver sem escola funcionando. Como que eu ia fazer pra conseguir crescer? Desculpa, a escola é quem oxigena a banda? A escola que a gente mantém lá que fabrica, digamos assim, fabrica alunos anualmente pra estar integrando a banda. Hoje são quantos alunos na escola? Alunos hoje devem ter na base de uns 35. E a orquestra de sopros hoje tá com 52 músicos. Aí, o que acontece? Eu pensei a primeira forma. Do jeito que era, como banda de coreto, dificilmente um jovem tá lá na praça, vamos pensar, um jovem tá andando de skate, tá tomando sorvete com a namorada na praça. Aí, vem uma banda no coreto só tocando seleções de boleros, tocando valsa dos anos 60 e tudo mais. Isso não chama a atenção daquele jovem. A gente atende outros públicos, mas não aquele público-alvo ali, que é o cara que a gente quer na escola pra estudar, pra se formar, pra estar abastecendo a banda pra ter um futuro, pra ela não se acabar. Então, o que a gente fez? Pô, o que a sagorizada gosta? É tema de filme, música de desenho animado. Não temos aqui, o que nós vamos fazer? Vamos buscar. Aí, eu saí atrás desse repertório. E outras coisas também que faltavam pra executar essas obras. Instrumentos sinfônicos, o que vamos fazer? Vamos comprar, tem que comprar. Instrumentos sinfônicos de percussão, tem que comprar trompas, oboés, fagotes, coisas que a gente não tinha, teria que comprar. Até pra mudar a sonoridade da banda e começar a se transformar em banda sinfônica. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo, eu senti que a gente tinha muita deficiência do grupo em deslocamento rítmico, deslocamento harmônico. O que eu comecei a pesquisar? Obras de um compositor chamado James Swearing, que ele era um professor universitário nos Estados Unidos, e ele escrevia obras pra desenvolver, tecnicamente, os alunos dele da universidade. Então, muitas obras dele nem tem um contexto histórico, mas sim de desenvolvimento técnico. Na verdade, eram exercícios práticos. Aí, pra ser mais prático assim, por exemplo, rítmico. Muita coisa que a gente tocou repetia muito o ritmo. Esse deslocamento pra o pessoal ter o beat certinho, saber tocar a síncope, todo mundo junto. Esse foi o primeiro ponto. Depois que a gente resolveu essa parte de ritmo da banda, a gente começou a precisar amadurecer a sonoridade dela, porque até então a gente ainda tocava de uma forma muito agressiva. Pra tocar certo tipo de repertório, precisava ter um som um pouco mais macio e tal. O que a gente começou a fazer? Começamos a pesquisar outros compositores, como Steve Heineken, Robert Smith. Aí já entra músicas com contexto histórico. Música da Deusa do Fogo, músicas nesse sentido. Que aí você começa a entrar na história da música, e a música, como um livro, uma história de um livro, tem aqueles momentos épicos de batalha, de guerra, mas também tem aqueles momentos de lamento, de dor, aquele momento de amor, alterna. E isso eu precisava desenvolver neles. Deslocamento rítmico e deslocamento harmônico, a gente já estava conseguindo encaixar. Faltava esse amadurecimento sonoro. Então tudo isso foi um processo, cara. Foi um processo. Não foi da noite pro dia. Eu estou há 30 anos na Nova Aurora, e como regente da banda, eu estou há 20 anos. Então eu estou há 20 anos desenvolvendo isso. Não é um trabalho, assim, rápido. Por que demorou 20 anos? Eu trabalho com um grupo de músicos voluntários. A maioria dos músicos ali, ali não tem músico profissional. A gente tem técnico em eletrônica, a gente tem eletricista, engenheiro ambiental, que eles usam o momento vago, disponível que eles têm, para ir na Nova Aurora, fazer terapia ocupacional. Mas que necessariamente eles não usam a música como hobby, porque no momento que estão ali, eles estão levando a sério. Estão levando a sério. Como profissionais. Eu acho até, eu queria até corrigir o que você falou, corrigir no sentido positivo. Eles são profissionais, sim. Eles só não têm a música como primeira opção de subsistência. Mas eu acho que são profissionais na medida em que se aplicam, se dedicam. Sim. Não deixam de ser profissionais. E aí, eu lembro que recentemente a Nova Aurora fez um evento, muito interessante, que foi um evento, estiveram até em São João da Barra, recentemente, e todo o repertório foi de pop nacional. Isso. Né? Isso. Esse concerto que você mencionou, ele, na verdade, faz parte de um circuito cultural comemorativo aos 150 anos da Nova Aurora. Esse circuito, ele é patrocinado pela Petrobras, através do programa Petrobras Cultural. Ele compreende cinco concertos pelo interior do estado, sendo que tem um concerto na capital. Eu escolhi o programa de repertório, assim, mais para a área de formação de plateia, porque a maioria dos concertos são em praça pública. Então, para ter essa aproximação com o público, a gente escolheu o repertório pop rock, baseado naqueles musicais da MTV, que tinha aqueles MTV acústicos. A gente escolheu canções de alguns grupos, como Nenhum de Nós, Engenheiros da Havaí, e fizemos os arranjos. São músicas que estão na memória do povo, né? E a galera interage legal, canta junto, bate palma. E nesse repertório, uma das músicas mais moderninhas, digamos assim, que eu escolhi muita coisa dos anos 70 e anos 80, mais moderninho tem uma canção, um pouco rir, que a gente fez do Lois Hermanos com Mamã nos Assassinos, que a gente toca uma obra Ana Júlia e a Brasília Amarela. O público canta com força essas músicas. Então, assim, foi planejado esse repertório para interagir mesmo com a plateia, né? Como eu falei, a gente está tocando em praça pública, então teria que ser uma coisa para aproximar o público da gente. É, e assim, legal, o que eu penso, eu como consumidor de música, que eu sou aficionado por música, é que você consegue mostrar uma nova aurora com uma versatilidade enorme, ao mesmo tempo que ela faz pop, rock, que ela, se precisar fazer um baile de carnaval, ela faz um baile de carnaval clássico, um concerto de música clássica no municipal, a nova aurora faz também. Faz. Nesse circuito, por exemplo, no próximo domingo agora, dia 21 de julho, né? Hoje a gente está gravando aqui dia 17 de julho. No dia 21 de julho, a gente tem um concerto no Teatro Municipal Trianon. Então, esse concerto, a gente já... Em Campos, em Campos, em Quanta Casas. Isso. Esse concerto, ele já vai ser um concerto que tem a maior quantidade de solistas, desses concertos do circuito, e o repertório mais diversificado. Que a gente vai abrir o concerto com um duo de clarineta e flauta, que é o duo afretato. A gente encomendou essa obra no final do ano passado, e a gente fez a estreia mundial do Baião Aperreado, para flauta, clarineta e orquestra de sopros. Aí começa com esses solistas. Depois a gente vai fazer do Enio Morricone, que é o gênio, o mago dos filmes de faroeste. O cara que fez tudo do cinema, né? A gente vai fazer o The Estas of Gold, com uma soprano paulista, a Laura Duarte. E logo após, uma violinista, a Fernanda Moraes, ela vai solar o tema da lista de Schindler, com um violino junto com a orquestra. E depois, durante o concerto, a gente ainda vai fazer uma suíte do musical Fantasma da Ópera, com a Laura Duarte, soprano, e o Rafael Siano, que é um barítono. Eles vão cantar uma suíte em quatro movimentos. E a gente vai fazer também uma obra de um compositor espanhol, que é a obra Excalibur. É um poema épico, né? Que fala sobre o Rei Arthur, a Espada Excalibur, os Cavaleiros da Tábola Redonda. E é uma obra muito bonita. E a gente fez a estreia latino-americana dela em novembro de 2023, na Sala Cecília Meirelles. E na América Latina, acho que só a gente, né, Gabriel? Só a gente. Só a gente que tem essa obra. A gente comprou os direitos. Na verdade, essa obra, ela foi encomendada por uma banda de Portugal para as comemorações dos 300 anos dessa banda. E aí nós comissionamos essa obra para os nossos 150 anos. Compramos os direitos de execução dessa obra. É uma obra belíssima, belíssima. Quem tiver a oportunidade de acessar o YouTube da Orquestra de Sopros Nova Aurora, procura lá Excalibur. É linda essa obra. E você que está assistindo a gente agora, passa ali na Avenida Rui Barbosa, né, no Calçadão, cruzamento com a Rua Eusébio de Queiroz, vê ali aquela construção centenária, aquele prédio azul e branco, ali que tem aquela capela no meio muito bonita. Mas talvez você não tenha noção do tamanho da grandiosidade que é a sociedade musical Nova Aurora. Ô Gabriel, você já se deu conta do tamanho que a Nova Aurora pode se tornar no cenário do estado do Rio de Janeiro, a partir dessa entrada na capital, dessa apresentação no Teatro Municipal? Já parou para pensar o tamanho da luz que pode ser lançada sobre o nome da Nova Aurora? É, como você mesmo falou, né, a gente, a longo prazo, a gente não tem um limite, não. A gente, como a gente estava falando aqui, em off, né, ano passado era um formato, hoje ela está outro, ano que vem a gente não sabe, mas a tendência é sempre a evolução e não tem fim, não. E a versatilidade de ser a sociedade musical Nova Aurora, como você falou, dá a possibilidade de a gente montar grupos. E a gente pode também, porventura, montar uma banda normal, como a galera estava acostumada, que é de coreto, a orquestra de sopros, a gente pode fazer um grupo de metais, tem quinteto de metais, a banda de alunos, a gente tem uma gama de leque que está aberto na orquestra, né, que a gente pode, a sociedade permite a gente fazer esse tipo de montagem, né. Então, isso não tem limite. Então, a gente, ano que vem, pode estar com cordas e daqui a dois anos está melhorando e está com orquestra de sopros, uma banda sinfônica e uma banda já mais no molde de Bônus Civil. Pode ter um mix de formatos. Sim, a gente tem essa possibilidade. De subprodutos a partir de um grande organismo. E o que dá essa munição para a gente é a escola, como o Maestro falou, né. Se a gente não tivesse a escola, a gente não teria essa munição para poder abastecer esses pequenos projetos. Porque hoje, a energia que a gente está gastando principal é para a orquestra de sopros. Mas, a longo prazo, como a gente está em uma crescente muito boa, a gente futuramente vai estar dividindo também a energia para outros projetos também. Porque é a Sociedade Musical Nova Aurora. Dentro da Sociedade Musical Nova Aurora tem a orquestra de sopros. E pode fazer outros formatos. Isso também está no nosso radar. Entendi. O jovem que está assistindo a gente agora, que tem vontade de fazer um curso, que tem vontade de aprender um instrumento, de repente a mãe, o pai, que a gente está assistindo também, e tem esse desejo de ver o filho enveredando pelo caminho da música, ele pode estar se perguntando o seguinte, é garantido que o meu filho, ou o próprio jovem, se pergunte, é garantido que eu, estando na escola, e tenha um bom aproveitamento, farei parte da banda? Sim. Hoje tem dois meios para você fazer parte da orquestra de sopros. Um, é o aluno que começa na escola, e se desenvolve até ele ter a capacidade de começar a participar dos ensaios. E o segundo meio, são audições que a gente faz externas, uma vez por ano. Que aí a gente abre para outros músicos que já tocam algum instrumento, que queiram fazer parte. Então, assim, basicamente é isso. Aluno da escola, você desenvolve e vai para a orquestra como direito adquirido. Agora, músico de fora, audição uma vez ao ano. Tem que ser avaliado. Tem que ser avaliado. E a garantia, a Nova Hora fornece o máximo. A gente fornece os melhores professores, os melhores instrumentos, um salão maravilhoso para estudo, e o resto fica na mão do aluno. O desenvolvimento dele, quem vai carimbar o passaporte dele. A gente dá todo o suporte. Onde puder alcançar, Nova Hora vai dar o suporte. E da Nova Hora já saiu músicos espalhados, estão tocando em vários locais do Brasil, em orquestra de ponta. E esse é o intuito. Essa é a nossa missão. Olha, Linho, você falou que virou maestro meio que no susto. É. Você se tornou maestro, se fez maestro. Mas você também virou presidente da Nova Hora, alguns anos atrás, no susto também, não foi? Conta essa história. É, cara. A dona Inês, que foi a presidente, Inês Patrocínio, foi a presidente que me antecedeu. Ela ficou alguns anos. Ela sucedeu, se eu não me engano, foi o doutor Pedro Reis. Sim. Aí, depois dela, fui eu. O que aconteceu? O Pedro Reis, médico, otorrino, laringologista, palavra difícil de falar, ex-vereador, ex-secretário de saúde, uma grande figura. Aí, a dona Inês, me chamou para conversar e gostaria que eu fosse o vice dela na chapa, né? Aí, tudo bem. Eu novo, acho que eu tinha 22 ou 23 anos. Ela já entendia que tinha que fazer uma mescla da música e da inovação. Aí, ela me chamou, porque ela falou que já estava ficando cansado e precisava de alguém para ajudar. Eu aceitei. Quando chegou próximo ao dia da eleição, um ex-músico da Nova Aurora gostaria também de se inscrever lá e chegou no dia da eleição, a dona Inês foi e abriu mão e falou, você vai ser o presidente e eu vou te apoiar. Eu falei, o que é isso, dona Inês? Eu, com 23 anos de idade... O candidato, atenção, o candidato agora é o Elin, não sou mais eu. Eu, com 23 anos de idade, vou assumir uma instituição na época de 140 e poucos anos. Eu não tenho como isso, eu não tenho maturidade para um negócio desse. Ela, não, eu estou cansada, eu preciso que vocês assumam, eu fui como presidente de honra e tal. Aí, eu conversei com os músicos, o pessoal topou, falei, então, vamos lá. Aí, esse músico antigo, que já tinha sido diretor da Nova Aurora e tal, quando viu que eu ia ser o candidato, ele abriu mão da candidatura dele e eu fui eleito por aclamação. E aí, eu fiquei mais três mandatos, sendo que no terceiro, no meio do mandato, veio aquela pandemia, e teve o edital da Lei Paulo Gustavo. A Nova Aurora se inscreveu no edital e foi contemplada. Só que eu sou servidor público. Para a Nova Aurora poder receber a premiação, eu não poderia assinar. Dava conflito. Dava conflito de interesse. Porque a Lei Paulo Gustavo, em que pese ser o dinheiro que veio do governo federal, era uma verba federal, mas o operador da verba é o município, né? Esse é o formato da lei. O operador da distribuição é o município. E o Elinho sendo servidor, parecia um certo conflito de interesses. E aí você se afastou da Nova Aurora? Da direção. Da presidência. Eu renunciei o cargo, o Juliano, que era o vice, assumiu, e ele é até o atual presidente hoje. E a gente continuou trabalhando. Mas assim, o maior desafio que eu peguei da Nova Aurora, no meu primeiro ano de presidente, foi pagar dívida. Que é aí que eu fui ver, que a Nova Aurora estava cheia de dívidas. Eu pensei que você ia falar que o maior desafio que você enfrentou foi o cupim no forro. Não, foi o segundo. Ainda estamos enfrentando. Não, o maior foi... Eu lembro de ter ido lá uma vez e foi assustador a quantidade de cupim, cara. Um prédio histórico centenário fabuloso e estava tomado. Conseguiu resolver aquilo? Resolvemos em parte, né? Porque a gente consegue resolver e um tempo depois ele volta. Mas a gente está resistindo lá contra eles lá. Mas está bem menos, né? Teve uma vez lá que foi de cair o forro da capela e a gente teve que reformar tudo. Mas aí, como eu estava falando, dívida, cara. A Nova Aurora, por ser uma instituição... Dívida de trabalhista? Não, dívida de IPTU, taxa de incêndio, receita federal. Porque a instituição ela é isenta desses impostos. Só que você tem que ir lá pedir a isenção. Isso, tem que renovar a isenção. É, então. Aí o que aconteceu que... Eu não sei se foi... esquecimento ou o que aconteceu. Foram deixando. Ele foi ficando pendurado lá. Foi ficando. E virou dívida ativa. E a gente recebendo notificação de receita federal, quando eu fui ver aquilo, estava uma bola de neve. E tem uma outra coisa também, deixa eu até pedir um adendo rapidinho aqui, que é importante sempre as entidades terem em mente o seguinte, a entidade é isenta de pagar um tributo, mas ela não é isenta de declarar. Não. Ainda que detenha a imunidade tributária, ela tem que declarar todo ano. E no caso da isenção dos tributos municipais, a prefeitura agora fez um negócio bacana, eu acompanhei recentemente, que aquela solicitação de isenção passou de um ano de vigência para três. Isso. Você pode pedir a cada três anos pedir a isenção, porque antes ela valida por um ano só. Agora é por três. Mas você tem que pedir. Tem que pedir. Pedir de uma vez, ela não é ad eternum. Com três anos, você tem que pedir de novo, renovar. Senão, você volta a incidir os tributos todos. Aí, nós acertamos essa vida fiscal da Nova Aurora. Hoje, a gente tem todas as certidões negativas de débito, está todo em dia, não deve nada a ninguém, graças a Deus. E a gente está caminhando. Caminhando, começamos a participar de editais públicos, começamos a ser contemplado. E uma menção que eu preciso fazer aqui ao ex-presidente da Nova Aurora, Cristóvão Barcelos. Esse cara foi um visionário. A Nova Aurora está em pé e não precisou ficar passando pires na mão, digamos assim, dessa forma. Foi por ele ter construído três lojinhas ali dentro do terreno da Nova Aurora para que a Nova Aurora pudesse sobreviver daquilo ali. Porque a Nova Aurora não tem convênio com o poder público, infelizmente. Não tem subvenção. Não tem subvenção. Então, a gente sobrevive basicamente daqueles aluguéis ali. É o que mantém a Nova Aurora. E hoje, a gente está com esse circuito cultural dos 150 anos na lei do ICMS, que a Petrobras está patrocinando através da lei do incentivo fiscal do governo do Estado. E é o que a gente está conseguindo fazer. Entendeu? E as aulas, voltando lá, as aulas são gratuitas, a Nova Aurora não cobra. Isso é importante a gente falar. O que a gente tem cobrado, para ficar claro para todo mundo, é uma taxa de manutenção de R$70. O que a gente faz com esses R$70 de cada aluno? Compra o papel chamex lá, para tirar a cópia do material didático do aluno, comprar o galão d'água para o aluno beber. Tem que desempenhar um instrumento, mandar para um luthier para fazer um reparozinho. Então, aí a gente chama de taxa de manutenção. Isso não é nem mensalidade, é uma taxa de manutenção. Sim. Isso é legal. Isso é muito importante. A gente estava conversando fora do ar, você falou assim, tem muitas histórias curiosas e muitas lendas sobre a Nova Aurora. Eu imagino que tenha realmente muitas. E uma delas é de que o Benedito Lacerda, o famoso, célebre músico Macaense, Benedito Lacerda, teria tocado na Nova Aurora. Isso realmente é muito falado. Ele não tocou na Nova Aurora. É, pelo que a gente sabe, pelo que alguns historiadores já contou para a gente lá, ele saiu de Macaé com cinco anos de idade. Que o pai dele ouvia a banda tocando e levava, os parentes dele levavam ele no pátio da Nova Aurora. Quando a Nova Aurora se apresentava na Praça Veríssimo de Melo, levava ele. Era um garotinho. Era um garotinho. Então, assim, ele saiu daqui com cinco anos de idade. Não tem como uma criança com cinco anos de idade ter participado de um grupo musical assim, dessa forma. Então, pelo que a gente sabe, é isso. Mas, assim, o que ele deixou até registrado num livro de visita da Nova Aurora é que a Nova Aurora é a causa inspiradora, é a causa direta da arte dele. Então, deixo aqui todo o meu coração. Então, tem umas palavras dele lá, uma dedicatória dele para a Nova Aurora. Isso a gente tem no livro de presença. Agora, material para comprovar que ele tocou na Nova Aurora não existe. Ele efetivamente tocou ali. Isso não existe. O que a gente sabe, como eu falei, vou repetir, através de historiadores, é que ele saiu de Macaia com cinco anos de idade. Lógico que pode ter acontecido, ele foi morar no Rio de Janeiro. Pode ter acontecido que nas vindas a Macaé, finais de semanas prolongados, férias, ele ter ido lá na Nova Aurora já rapaz, já na fase adulta. Isso, obviamente. Mas não há registro também. Não tem registro disso. Não tem registro material, fotográfico. O único registro que tem é de próprio punho dele se declarando a Nova Aurora e dizendo que a Nova Aurora é a causa direta e inspiração da arte dele. Isso não precisa mais nada, né? Isso aí é o nosso maior... Isso vale muito, né? É a missão da gente, né? Como a gente estava falando, de ser o músico do quilate do Benedito Lacerda. Ter a Nova Aurora como a primeira inspiração, o primeiro contato, como o mestre falou assim, com cinco anos, ele pode não ter tocado. Mas através dali ter visto uma banda, e essa banda era a Nova Aurora. Aquilo já falou muito para ele, né? Exatamente. Então foi feito um papel ali também educativo. Agora, o Benedito Lacerda não tocou na Nova Aurora, mas muitos músicos que estão aí hoje em atividade na cidade, na região, tocando na noite, participando de bandas, lotando aí bares, clubes. Passaram pela Nova Aurora, alguns foram alunos, inclusive, né? Muita gente, né? Muita gente. Muita gente passou. E fora de Macaé também. E fora de Macaé também. A Nova Aurora, desde o maestro Tinho, ela fazia muito intercâmbio cultural. Trazia músicos de fora para poder fazer workshop, masterclass. Então, assim, a Nova Aurora sempre esteve na vanguarda disso, né, cara? Se você for olhar na nossa região aqui, musicalmente, artisticamente, não musicalmente, artisticamente, a Nova Aurora, nessa formação dela de banda de música, é uma das... Está mais em destaque, né? Está mais em evidência. Mas isso vem lá de trás, vem lá do maestro Tinho. Isso vem da gente buscar conhecimento, da gente sair para participar de festivais e concertos. A gente saia daqui para assistir concerto em outros lugares. Às vezes, a gente não ia para o teatro do municipal tocar, mas a gente ia para lá assistir ópera, assistir balé. Então, isso tudo também abre a cabeça, né? Desenvolve a gente de outra forma. Vai ajudando a compor, né? É. A massa crítica desse artista musical. A gente falou de Nova Aurora do passado, falou de Nova Aurora do presente, os eventos que estão acontecendo, mas eu queria que você, Zé Linho e Gabriel tentassem projetar um pouco o futuro da Nova Aurora. O que vocês esperam da Nova Aurora? O que vocês projetam? O que, para onde está direcionado o trabalho de vocês da Nova Aurora do futuro? Você quer começar? Essa é para deixar para o diretor artístico, mas assim, como eu sou conselheiro, você é conselheiro. A gente, eu aposto, eu sempre fui muito, vamos dizer assim, sou meio que é oposição a ele, mas eu adoro perder para ele. Quando eu perco para ele, quem ganha a sociedade. Então, como ele estava contando a história dele de sair, ele fez muito intercâmbio, foi para campus, tocou uma caixa de campus, então ele trazia muita essa gama de conhecimento também, de sinfone para a gente. Então, isso foi através dele, foi um ponto assim, de elevação. e está na mão dele. O que ele tem de visão, é isso aí, vamos fazer o que ano que vem? Qual é a visão, qual é a temporada de 2025? A gente já está pensando, ele já está pensando, na 26. Já comprei repertório, está chegando agora, 24 de julho dos Estados Unidos, já partituras compradas, já para 2025. Uma coisa é certa, não dá para pensar no futuro, sem lei de incentivo, sem lei de mecenato, sem apoio privado. Para essa estrutura de hoje, não. Não dá. É muito grande. A Nova Aurora, para o futuro, o que eu penso nela? Eu falei com você no começo, que os músicos são voluntários, eles não recebem salário, não tem bolsa, auxílio, não tem nada. Eles vão pelo amor. Para mim, o que eu penso, para o futuro da Nova Aurora, é a gente conseguir um patrocínio, para profissionalizar mesmo, essa orquestra de sopros. Que te permita, inclusive, remunerá-los de alguma forma. Isso, porque hoje, por exemplo, a gente só consegue ensaiar uma vez na semana, toda segunda-feira, de sete e meia a nove e meia. Para um projeto desse tamanho, duas horas de ensaio por semana é muito pouco, mas o pessoal trabalha, plantão, escala, então eu não posso fazer mais do que isso, porque a disponibilidade dos músicos não me permite. E tem músicos ali que têm sonhos de viver só de música, não precisar trabalhar em outra área. então o meu maior sonho, o que eu penso para o futuro da Nova Aurora, é conseguir fazer uma orquestra de sopros profissional. E aí a gente tem que buscar lei de incentivo, buscar coisas para isso. Só que, o que eu encontrei de barreira nisso tudo, até que fica de dicas, para outros gestores de banda que estejam vendo essa conversa nossa aqui. é muito difícil uma empresa pegar uma instituição centenária e querer transformar ela, esse organismo nosso que é sem fins lucrativos, e querer transformar num grupo profissional. Eles não vão fazer isso. O que eles vão patrocinar para vocês é um projeto educacional. Então você tem que fazer do seu projeto educacional um meio de você manter a sua orquestra. Porque a nossa orquestra, como eu te falei, é de músico voluntário, mas quem vê a Nova Aurora tocando hoje, ela parece uma orquestra profissional. Quem não conhece como funciona, olha assim, nossa, que orquestra é essa? É da onde que é? Pensa que é um grupo profissional e não é. Mas, voltando, para uma grande empresa, ela quer projeto socioambiental, projeto educacional, ela não vai pegar o seu grupo centenário e transformar em profissional. Uma primeira coisa que eles vão te perguntar, o que sua instituição de 150 anos vai trazer de inovação e tecnologia para a minha empresa? O que você vai agregar de inovação e tecnologia para a minha empresa? Reflitam sobre isso para vocês poderem responder. Mas se hoje, por exemplo, eu vou jogar aqui uma... Não é nem uma profecia, gente, por favor. Eu vou jogar aqui uma suposição. Se hoje aparecesse uma grande empresa, fosse multinacional, nacional, não importa, mas uma grande empresa e falasse assim, o maestro Alinho, eu quero acoplar o nome da minha empresa ao nome da banda. Banda, fulano de tal, Nova Aurora. É uma boa saída? Dependendo do tipo de contrato que for redigido, é. Não é à toa que, por exemplo, a gente tem um... Isso pode significar um aporte maravilhosamente bom. Só de ter a abordagem de ter essa intenção de ajudar, isso já, para a gente, já é uma vitória. Entendeu? Então, esses assuntos passam para o conselho, até porque a gente tem que respeitar muito a história. A gente também esbarra muito. Pode vilipendiar uma história de cento e tantos anos. Insignificar, pode cair nessa alçada. Mas, a depender do que a gente tem como oferecer para a sociedade, e sociedade, não sociedade, Nova Aurora, sociedade mesmo. Sociedade Marcaí. Se for válido, não tem que passar pelo conselho... Uma coisa que eu não mencionei. Por que hoje a Nova Aurora é a orquestra de sopros Nova Aurora e não é mais banda musical ou banda sinfônica Nova Aurora? É justamente pela formação dela, porque uma orquestra de sopros, ela é flexível na sua formação. Você pode se apresentar de 16 a 90 músicos. Ela é flexível. Já uma banda sinfônica, não. Ela tem os naipes específicos para você montar ou tocar certo tipo de repertório. Uma escalação fixa, né? Fixa. É como se fosse um time de futebol de campo. Tem que entrar com 11 em campo. A banda sinfônica, ela é assim. Ela tem um número determinado. Já uma orquestra de sopros, não. Ela é flexível. Você pode tocar com 12 pessoas, pode tocar com 90 pessoas. Ou seja, você pode, inclusive, criar apresentações formatadas para um público, para um tamanho de espaço, para um evento com especificidades muito próprias. E uma outra coisa que aconteceu para a questão de marketing e visibilidade. Enquanto era a banda Nova Aurora, só conhecia a banda Nova Aurora quem vivia no circuito de banda. Depois que eu botei a orquestra de sopros Nova Aurora, cara, isso tomou uma outra dimensão. Isso foi parar no municipal, por exemplo. Isso foi parar fora do país. Você não tem noção de como o nome orquestra de sopros Nova Aurora ganhou visibilidade. Isso foi uma sacada também nossa. Se eu não me engano, quando foi aquele circuito da independência? Foi em 2022 ou 23? Foi em 2022. É, pós-pandemia. Em 2022, a gente ganhou um edital do governo do estado que nos permitiu a fazer um circuito de concerto sinfônico. Ali eu experimentei o orquestra de sopros Nova Aurora. E ali que pegou? Meu, dali para cá, se você ver a Nova Aurora em 2022 e ver a Nova Aurora em 2024, é completamente diferente. É outra coisa. E até para a gente chegar numa empresa e conseguir um patrocínio, você chega lá, eu sou de uma banda centenária lá do município e tal. Ah, beleza. Fica parecendo algo meio arcaico. Pois é, agora você chega, pô, eu sou o maestro da orquestra de sopros e tal, tal, tal. Ó, orquestra? Poxa, vamos conversar. Só pegando um gancho nisso que eu estou falando, se você me permitir, a minha conversa com o Flávio Venturini. Eu liguei para ele num sábado à tarde. O Gilson Santos, que é o arranjador, que fez aqueles arranjos que a Nova Aurora tocou no concerto do Raiz do Sana. Ele que fez os arranjos também para o Flávio Venturini e ele também fez arranjos para a Guilherme Arantes. Ó, um spoiler aí, pode ser que... E ele que fez a ponte para você falar com o prato. Ele que fez a ponte. Eu falei para ele, cara, a Nova Aurora conseguiu uma data no Teatro Municipal, só que para eu sair, para encher aquele teatro, numa sexta-feira, num concerto de gala, eu tenho que ter um artista. Sem artista, não dá para eu ir para lá. Quem você tem contato? Porque eu pensei em fulano, fulano, fulano. Ele falou, cara, eu tenho os arranjos prontos de canções do Flávio Venturini. Eu falei, você tem o contato dele? Tenho, toma aqui, me deu. Eu esperei, fiquei olhando a agenda do Flávio Venturini. Fiquei olhando. Esse sábado, ele não tem show, pô. Vou ligar para o cara. Porque em dia de show, eu não vou ligar para o cara, mano. Aí, aquele sábado, ele não tinha show. Liguei. Liguei, tipo assim, tipo, como eu estivesse de fraca e gravata borboleta e metendo o pé na porta, né? Eu não cheguei, oi, tudo bem? Eu sou o Elinho da banda de Macaé. Não, Flávio, boa tarde. Aqui é o maestro Hélio Rodrigues, da Orquestra de Sopros Nova Aurora de Macaé. O motivo do meu contato é que eu tenho um concerto agendado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, dia 30 de agosto. Nós gostaríamos muito. É isso aí. Aí ele, Ô, maestro, que prazer em falar com você e tal, e tal, e tal, e tal. Aí as coisas foram acontecendo. Mas esse adjetivo maestro dá um peso, né? Dá, mas aí eu vou te falar uma outra coisa. A diferença de regente para maestro. Eu sou regente. Eu fui maestro um dia. Hoje eu sou regente. Maestro não é uma condição eterna? Uma vez sendo, sempre será, não? Muda de acordo com, digamos assim, a escola formal, né? Com o canudo. Porque o maestro, o maestro, ele é tipo o músico mais avançado da banda. Como se fosse um mestrado. É. Na verdade, o maestro é o músico mais avançado da banda que ele assume o grupo para poder direcionar lá, para fazer os ensaios e reger o concerto. O maestro é um grupo, é um regente sem formação. Já o regente é um maestro, mas com canudo, com formação, com educação formal, digamos assim, com nível superior, com pós-graduação, e tudo mais. Mas é engraçado, mas eu acho o maestro mais imponente. Pois é. Mais do que regente. Pois é. Ou analisando os adjetivos, eu acho o maestro mais... Pois é. Eu também acho o maestro mais bonito. E aí o Carlos Venturini foi receptivo ao abordagem. Foi receptivo e aí eu contei que a Nova Aurora é uma instituição civil sem fins lucrativos, que os músicos não recebem salário, que a gente dá aula de música gratuita para a comunidade e tal, que a gente completou 150 anos, ganhamos essa data no teatro municipal, gostaria de fazer esse concerto e tudo mais. Aí ele me pediu vídeos da Nova Aurora. Aí eu mandei uns vídeos da gente tocando concerto na Salve Sile Meirelles e mandei alguns vídeos com o Raiz do Sana para ele ver que a gente tem versatilidade. Aí ele foi e falou que ia pedir para o agente dele me ligar. Cara, não deu 10 minutos e o cara me ligou. Aí me passou os valores e tudo mais. Aí o Flávio depois entrou em contato e falou, qualquer dificuldade que vocês tiverem pode falar comigo que a gente vê o que faz. A gente flexibiliza. Porque eu quero fazer esse concerto com vocês. Abriu aquela temporada do Stick Push. É, meu. Aí o cara foi super acessível e deu certo. E está aí. Vai acontecer. Legal. E vai ser muito, muito, muito bom. Com certeza. Para finalizar, quem quiser conhecer a Nova Aurora, se inscrever, fazer curso, apoiar, chegar junto, acha a Nova Aurora nas redes sociais, fala com o Elinho como, se dirige onde, dá as direções aí da Nova Aurora para quem quiser chegar junto lá. Ó, quem quiser conhecer a Nova Aurora de forma presencial, a Nova Aurora fica aqui no Calçadão de Macaé, no centro, Avenida Rui Barbosa, 551. Ponto de referência, próxima à Casa Bahia, ao lado da Magazine Luiza. ao lado do Bar do Joãozinho. É, ao lado do Bar do Joãozinho, o Bar dos Botafoguenses, para a galera ficar feliz. O Bar dos Botafoguenses. Tem época do ano, tem época do ano que o Bar do Joãozinho vira o muro das lamentações. Ultimamente, até o povo não tem chorado muito, não. Mas vamos ver para frente. E já nas redes sociais, vocês encontram a Nova Aurora no Instagram. O arroba é OS, de Orquestra de Sopros, né? OS, Nova Aurora. E no Facebook está a Orquestra de Sopros Nova Aurora mesmo. Aí, quem quiser, pode acompanhar nossas redes sociais para ficar por dentro da nossa programação, por dentro de aulas. Músicos que já tocam alguns instrumentos, a gente também divulga por lá audições para novos músicos. É só ficar atento que a gente transmite tudo por ali. Se precisar falar com a gente, tem o link de contatos lá e vocês podem fazer contato que a gente vai responder. Inclusive, para a garotada que quiser aprender algum instrumento, fazer aula de música também, pode fazer esse caminho aí da rede social. Isso, as aulas de música são gratuitas, as aulas acontecem às segundas, terças, quartas e sextas. Só quinta que não tem aula na Nova Aurora. Mas aí pode procurar a gente lá ou pelas redes sociais que a gente vai ter prazer em responder todo mundo. Que maravilha. Hélio Rodrigues, Gabriel Sodré, queria agradecer muito a presença de vocês aqui no Culturando. Desejar aí mais 145 anos de sucesso para a Nova Aurora e que novos projetos surjam, que novas praças, novos espaços vão se abrindo e que a Nova Aurora se insira de vez aí no cenário musical do estado do Rio de Janeiro, do país e do mundo, até onde o universo puder levar a Nova Aurora com essa arte bonita, que ela seja levada com certeza. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Obrigado, boa noite a todos aí. Bom dia, boa tarde, que eu não sei a hora que vocês vão assistir. E obrigado também à Câmara também e à TV Câmara por ceder espaço. e obrigado ao Silvio pelo convite. Valeu, Gabriel. Muito obrigado. É isso aí, gente. Esse é o Culturando, o nosso podcast em que a gente fala da cultura de Macaé e da região, das entidades que organizam os movimentos culturais, dos eventos que acontecem também. e eu te convido para a próxima edição do Culturando. A gente vai estar junto aqui no canal TV Câmara, com certeza. Não esqueça de se inscrever no canal, tocar o sininho, compartilhar com os amigos, porque é muito importante. A gente tem um encontro marcado na próxima edição do Culturando. Até lá. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti